E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desavou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha de atenção O novo amor em construção Se tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E o seu coração perdeu a cor E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desavou O seu teto desavou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha de atenção O novo amor em construção E tijolim por tijolim Vão reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vão reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vão reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vão reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Bom galera, finalizando aqui Mais um vídeo de drum cover Se gostaram do vídeo Deixe o like, compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho aqui abaixo Selecione todas Assim você não ficou de fora De nenhuma novidade E também verifique a sua inscrição Aqui no canal E só lembrando Que todas as minhas redes sociais Estão aqui na descrição Valeu galera Grande abraço E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí